Música Como vocês recordam, o Chapolin Colorado enfrenta uma criança problema. Mas se a criança é uma criança problema, hum, o papai não fica atrás. Aquele homem então pensou em contratar um detetive particular. Aconteceu igualzinho ao conto de Pedrinho e o Lobo. Música Não contavam com minhas pinhas? Capturei o bandido. Onde está? Cadê Chapolin? Olha ele aí, ó. Esse é o investigador que eu contratei. Suspeitei desde o princípio. Esfacei de jardineiro pra vigiar. Mas quem vai vigiar sou eu. A Cissa. O primaranho, estou vazando. Espera! Eu já li adiantei 50 mangos. Silêncio, minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Isso quer dizer que o bandido anda por aqui. Não priemos cânico. Saem daqui as mulheres? Sim, por isso é só. Ele disse pra saírem daqui as mulheres. Ah, eu entendi os melhores. Como pode, né? Já nos dizia o velho conhecido refrão? Não há pior surdo do que aquele que não ouve nada. Onde vai se esconder, Chapolin? Na casinha de cachorros. Sigo meus mãos? O ladrão estava dentro da casinha de cachorro. Espera um momentinho, eu vou buscar meu revólver. Na casinha de cachorro. Ele entrou na ca... Ah, que bonito. Cachorro desombrado no teleférico. Cachorro de água, não é mesmo? Mas você me disse que o bandido veio e foi embora. Sim. Eu tenho a fórmula para lhe dar um SUS. E qual é? Me disfarçar de brinquedo. Me conhece mais afeitos de minha pastilha encolhedora, não é verdade? Basta que eu tome uma só para me reduzir de tamanho. Olha. Nossa! Não contavam com minhas pinhas? Ai... Eu creio que será melhor que me deixe só. Do Boston? Mãe pra cima! É que me disseram que aqui na casinha de cachorro tinha um bandido. Eu não sou nenhum bandido. O que a gente está procurando? É um que é do que eu acabei de ver. É um chapulim que fala e se mexe sozinho. Mentiroso sou eu, listão. Mãe pra cima! É BRBR! Professor girafale! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.